Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha belos, minha deusa, quero seu facinho Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velas, minha deusa, quero seu vacilio Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso, que se eu for, vou voltar Pois eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu de amor e ela nem nada, passa na minha calçada Tô bom dia, ela nem liga Eu mando um beijo, ela não pega, pisco o olho, ela se nega Faço pose, ela não vê Jogo charme, ela ignora Chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velas, minha deusa, quero seu vacilio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velas, minha deusa, quero seu vacilio Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me demora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostra o paraíso Que se eu for não vou voltar Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velas, minha deusa, quero seu vacilio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velas, minha deusa, quero seu vacilio Minha mil harina na rebuilt Minha velas, minha smashing nos caros Minha velas, minha gente Minha velas, minha женщина Minha velas, minha amiga, minhalitra